Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar soltando um segredo aí do Smart Gaga muito bom, tá ligado? Sobre a range aí Até agora eu não vi ninguém falando sobre esse negócio Mas esse negócio ajuda muito pra capa, rapaziada Então se você quiser melhorar um pouco sua ciência aí, rapaziada Assiste até o final Só que antes, rapaziada Quem quiser seguir no meu Instagram aí, ó Arroba danos.x, o link tá na descrição Eu tô respondendo todo mundo que tá com problema do Smart Gaga, mano Qualquer coisa, sei que é meu cursor, minha sense, qualquer coisa Chama lá no meu Instagram que eu tô respondendo E é isso, rapaziada Obrigado aí todo mundo aí, ó Pelos 1074 seguidores É nóis aí, todo mundo que tá se seguindo lá E rapaziada, eu também queria agradecer aí, ó Todo mundo aí, mano Pelos 10 mil inscritos É louco, rapaziada Nunca imaginei que eu ia pegar 10 mil inscritos Então, mano, muito obrigado a todo mundo aí Pelos 10 mil inscritos Muito gratificante aí E é isso, família Muito obrigado a todo mundo de verdade aí que tá se inscrevendo Mas bora parar de enrolar a ação E bora pro vídeo Rapaziada, já tô aqui no treinamento Pra mostrar o segredo pra vocês E quem quiser instalar essa versão aqui, rapaziada Smart Train Vou tá deixando o card aí do vídeo Que eu mostro essa versão E o download tá no comentário fixado É uma versão muito boa Ela é leve Google, Facebook Já vem com o Resolution instalado Então se quiser instalar É só ir lá no vídeo E ir lá no comentário fixado, né, moro? Então, rapaziada Esse segredinho aí, mano É sobre a range do Smart Gaga Já vou falar logo Tô gravando mais Por causa que teve umas 2 a 3 pessoas Que tava falando sobre isso Que tá ajudando bastante a Sense delas Quando ela bota o padrão aí do Smart Gaga Tipo, a Sense começa a pular muito E quando ele bota A Sense melhora bastante E rapaziada Pra quem não sabe É bem aqui Você vai no tecladinho do Smart Gaga Vem aqui no controle de exibição Dá o botão direito Aí você arrasta um pouco pro lado, rapaziada E tá aqui, ó Range O meu tal padrão do Smart Gaga Quando você instala o Smart Gaga Vai vir aqui com esse range aqui, tá ligado? Aí no caso, rapaziada Isso aqui não pode mexer muito Tipo assim Não pode você botar 2 aqui Porque senão a Sense vai ficar muito diferente Vou pegar a visão A Sense fica muito diferente Olha isso Ela mexe muito na Sense Às vezes você divulga mais Pode ver que eu não consigo nem dar um capa Não, consegui Mas é difícil, tá ligado? Então, rapaziada Aí no caso você vai mudar muito pouco aqui, tá ligado? Só se você quiser realmente, mano Você quiser, sei lá Aumentar bastante aqui E diminuir na X e na Y Eu não vou estar passando minha Sense aqui Porque minha Sense já tá Já tô sentindo que tá ficando boa Então quando eu for soltar Eu vou trazer logo o videozão completo Então, família Aqui, mano Você vai, tipo assim Fazer pouca diferença, tá ligado? Você vai botar 9.3 9.2 9.0 Tipo assim, tá ligado? Botar aqui 9.7 Que nem, rapaziada Quando eu vou jogar de 12 Eu curto muito deixar 98, mano Olha o jeito que fica a Sense Eu curto muito quando fica 98 Porque sei lá, rapaziada Eu sinto que ajuda bastante aí Fica bem melhor a Sense de 12 Entendeu? Ó Sinto que fica bem melhor Entendeu, rapaziada? Pra jogar de Thompson Esse negócio aí de MP, mano Eu ainda não sei muito bem, tá ligado? Se eu tô curtindo mais o padrão Entendeu? Porque o padrão, querendo ou não É um dos melhores também Entendeu? Ó, família Não sei se eu Tô curtindo mais o padrão aí De Thompson Esse negócio Porque realmente tá muito bom Entendeu? Mas aí, deixa eu ver Se eu colocar 0.93 Fica bom aí 92 Vamos ver Então, vamos ver aqui Se fica bom a Sense, rapaziada É, no caso aí Já não fica muito bom Entendeu? Quando é de Thompson Esse negócio, rapaziada Eu tô curtindo muito Deixar aqui no 9.5 Aí, padrão Mas aqui, rapaziada É um local que você pode tá mexendo Entendeu? Só pega essa visão Não precisa deixar padrão Então, é um lugar que você pode mexer Não é igual esses lugares assim Que você não tem muita certeza Se pode ou não Então, aqui você pode mexer aí Nessa questão aí De não modificar tanto Então, mano Sobe aí uns dois pontos a mais Ou uns dois pontos a menos Entendeu? Faz aí poucas diferenças Porque vocês vão ficar bem melhor Entendeu? É quase a mesma coisa Que o DPI lá do vídeo passado É um negócio aí Que você vai sentir diferença Mas não tanto, entendeu? Então é isso, rapaziada Se você quiser testar aí Botar 9.7 9.3 Aqui, realmente pode modificar, mano E, rapaziada Falem nos comentários aí Se você modifica aquilo ali Qual o número você deixa E fala se a ciência é boa ou não Tá ligado? Só pra me ver a opinião de vocês Se vocês modificam Se muita gente deixa padrão ou não Demorou? Então, basicamente Esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha conseguido Ajudar vocês Qualquer problema que você tiver No Smart Gaga, rapaziada Sendo um bug Sendo um... Mano, problema 98% Fala lá no meu Instagram O link tá na descrição, rapaziada E o nome é danos.xl Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, obrigado a todo mundo aí De coração pelo feedback É nóis Valeu, falou e...